Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o canal de hoje os tutoriais e hoje a gente trouxe o rápido vídeo ensinando você a como estar desativando as notificações do aplicativo de mensagens no seu iPhone, então vamos lá Primeiramente você vai ter que entrar nos ajustes e você vai procurar pela opção de notificações Aqui vão ter alguns aplicativos nessa parte de baixo e você vai procurar pelo aplicativo de mensagens do iPhone que é esse aqui, verdinho, clicou nele, você vai simplesmente desativar esta opção aqui desativa ela, que automaticamente tudo relacionado às mensagens será desativado então não vai chegar mais nenhuma notificação, não vai fazer mais nenhum barulho, nenhum som não vai chegar mais nada, a não ser que você entre e veja as mensagens mas caso contrário não vai aparecer nenhuma notificação isso funciona para todos os aplicativos que você queira remover as notificações caso você queira estar ativando de novo, você vai vir aqui em ajustes vai aqui em notificações novamente, procura pelo aplicativo de mensagens e ativa aqui em cima então essa foi mais uma dica e se você gostou eu te peço que você deixe aqui embaixo o seu joinha o seu feedback, o que você achou desse vídeo e quais vídeos você quer que a gente traga futuramente aqui no nosso canal então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo